Tarde de segunda-feira com muita chuva e se estendeu noite adentro e por volta das 18 horas e 40 minutos um acidente grave que aconteceu na Avenida Carlos Gomes no cruzamento com a rua Antônio Deodato Durst. Aqui no momento a polícia militar colhendo as informações para o registro da ocorrência de acidente de trânsito. O corpo de bombeiros foi acionado, compareceu também para fazer os primeiros atendimentos e socorrer a vítima que sofreu lesões graves e foi encaminhada para atendimento no Hospital de Urgência e Emergência de Cacol Euro. As informações colhidas a respeito desse acidente é que o condutor do automóvel seguia pela rua Antônio Deodato Durst, sentido o bairro Floresta, enquanto que o condutor da motoneta Bis, ele seguia pela Avenida Carlos Gomes, sentido a Rua dos Pioneiros. Devido à colisão, o condutor da motoneta sofreu lesões graves e foi encaminhado para atendimento médico do Hospital de Urgência e Emergência Euro, aqui da cidade de Cacol. A polícia militar no local colhendo as informações, a polícia técnica também foi acionada, estará comparecendo ao local para fazer o levantamento da logística deste acidente de trânsito grave que aconteceu aqui na cidade de Cacol, no bairro Princesa Isabel.